Doutor André, então após o serviço de inteligência da Polícia Civil, conseguiu recuperar a moto furtada no shopping? Exatamente, Saulo. Nós tomamos conhecimento nesta manhã que uma moto, na data de ontem, havia sido furtada lá do estacionamento do shopping, o centro já está aí, e empreendemos diligências e agora no início da noite conseguimos então recuperar a motocicleta. E aí, todos os participantes foram filmados pelo sistema de segurança, daí foi possível identificá-los, estão na delegacia três adolescentes, e o maior que estava dirigindo a moto, nós estamos aí em diligência para localizar, mas de toda forma a moto foi recuperada e todos os envolvidos estão aqui na delegacia. Delegado, esse caso mostra o tanto que é importante o sistema de segurança na questão de filmagem, e já está aí, está perto de ser implantado esse sistema. Isso então com certeza ajudará a polícia a solucionar mais os casos? Com certeza, Saulo. Porque a imagem, já está em uma cidade que nós conseguimos então, por meio de imagens, localizar as pessoas, então com certeza nós teremos uma maior eficiência nas investigações, pois teremos esse outro instrumento, que é as imagens desse sistema, que fará a segurança em vários pontos da cidade de Jatay. Agora, voltando ao caso, o que acontecerá? Quais serão os procedimentos agora, delegado? Nós estamos apresentando o caso ao delegado plantonista, mas os adolescentes responderão, juntamente com o maior, pelo crime de furto.